Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. Vamos lá, olha só a pergunta. Gostaria de fazer uma cirurgia plástica, mas sou fumante. Posso ter alguma complicação durante a cirurgia ou com a cicatrização? Preciso parar de fumar por quanto tempo antes de realizar a cirurgia? Olha só, o doutor Saulo Sato responde para todas as pessoas fumantes que gostariam de fazer uma cirurgia plástica. Boa tarde, doutor Saulo. Boa tarde, Maíta. É um prazer esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Maíta, em relação ao tabagismo, as complicações no paciente tabagista, tanto intraoperatórias quanto em relação às cicatrizes cirúrgicas, elas são muito altas. As taxas acabam sendo muito elevadas. O paciente deve suspender o tabagismo no mínimo dois meses antes da cirurgia. Quanto maior for o tempo histórico do tabagismo, mais graves podem ser e maior a incidência ele pode ter de complicações. As complicações, elas são desde o sistema respiratório, certo? Até a parte microvascular. Então, no intraoperatório nós temos aí o problema do paciente que apresenta DPOC, que é um tossidor crônico. Isso dificulta bastante no intraoperatório porque aumenta o sangramento, certo? O paciente, ele não respira bem, quer dizer, ele requer mais de cuidados do anestesista, né? E em relação à parte vascular, ele tem uma maior chance de ter fenômenos tromboembólicos, né? Como a trombose veinosa profunda e o tromboembólise pulmonar. Como existe um comprometimento da microcirculação, o paciente, depois da ferida cirúrgica, esse paciente, ele tem uma chance de ter uma alteração no endotélio, dos vasos, na microcirculação. Isso pode levar até a decência das suturas, abertura das suturas e até a necrose de pele. Porque ele também não tem uma vascularização, oxigenação adequada. E isso vai fazer com que o antibiótico também, ele tenha uma dificuldade em chegar na ferida operatória. Levando até ao aumento de taxas de infecção, ok? Então eu acho que é isso aí, entendeu? Isso daí é respondendo aí mais amplamente. Tem alguns detalhes aí, mas para resolver alguns detalhes, podem entrar diretamente em contato com a gente, ok? Muito obrigado e um grande beijo para vocês. Obrigada pela participação, doutor Sauler.